E os efeitos do coronavírus no setor aéreo, um dos setores mais afetados até agora e assim vai continuar nos próximos meses. E gentilmente nos atende o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rogers. Presidente, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito obrigado pelo tempo hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Presidente, o senhor tem já alguma ideia? Obviamente é a maior crise relacionada a companhias aéreas, não só as companhias, mas também outros setores. O senhor tem ideia, essa crise, qual é a dimensão dela para o setor aéreo? É um desastre. Nós somos feitos para voar. E o que está acontecendo é que nós temos que parar de voar. Nós estamos fechando mais de 20 cidades, nós quase tivemos mil voos por dia no início do ano e agora estamos chegando a ter 300, 400 voos por dia. Então, e nós fizemos um serviço que ajuda muita gente a se conectar no país inteiro, no mundo inteiro até. Então, como eu falei, nós somos feitos para voar. Então, nós temos muitas pessoas que usam nosso serviço para ir para hospitais, para tratamento do câncer, para ir para visitar os seus filhos, para visitar os filhos que têm um pai que mora em um estado, um pai que mora em outro estado. Então, realmente vai ter um grande impacto na vida de muita gente e botem risco na nossa indústria. Bom, presidente, quem faz a pergunta para o senhor agora é o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Presidente, numa crise dessa magnitude, todos os setores vão, de alguma forma, bater a porta do governo, do Estado, para pedir ajuda, subsídio. Tem alguma ideia já do tamanho do prejuízo ou para a sua empresa ou para o setor como um todo? E quanto seria necessário de recursos, por exemplo, para impedir o pior, demissões em massa, bancarrota de empresas no setor? Isso. Você pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que o presidente Trump está com um pacote para resgatar a empresa aérea dos 5 bilhões do dólar. Então, nós, eu sei que tem muitos setores impactados e tudo, mas o que eu diria é o seguinte, a Sol Azul pagou 2,5 bilhões de reais no imposto no ano passado. Parando de voar, isso vai ter um grande impacto em muita gente. Então, o que nós precisamos é capturar dinheiro para passar este momento difícil. Nós estamos num momento de crise mesmo, mas não vamos voltar a voar, não vamos voltar a crescer. Então, isso é um problema de curtíssimo prazo que nós temos que atravessar isso. Nós não podemos ter empresas aéreas dos Estados Unidos, de Europa, Ásia, sendo ajudadas pelos governos deles e aqui não. Isso não é justo. Se é assim, todas as empresas brasileiras vão quebrar e depois as empresas gringos vão chegar aqui e comprar gente por festa da banana e vai destruir empregos aqui dentro do Brasil. Presidente, é uma questão que obviamente vai contra o setor que o senhor trabalha, que o senhor comanda uma grande empresa aqui do Brasil, mas o senhor acha que nesse momento seria prudente fechar todas as fronteiras do Brasil, as fronteiras aéreas? Eu acho que não. Eu acho que, mas de fato já está acontecendo. A fronteira com a Argentina está fechada e a Europa começa. Estados Unidos, nós temos poucos voos agora. Então, nós não somos principalmente uma empresa aérea doméstica. Então, nós temos, no nosso pico, nós temos 950 voos só doméstico. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensado com muito carinho, mas nós temos que cuidar de uns aos outros neste momento difícil. Nós, principalmente, nós temos que cuidar das pessoas que estão em risco. E muitas pessoas que não estão em risco têm que ajudar neste momento as pessoas que estão em risco. Então, é esse momento para se cuidar de uns aos outros, mas também nós não podemos parar o mundo inteiro, porque nós vamos precisar de dinheiro para ajudar as pessoas que vão precisar de gente depois. Ok. Presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rogers, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, prestando esses esclarecimentos. E vamos voltar a nos falar e torcendo para que isso passe o mais rápido possível. Obrigado. Muito obrigado.